Provai e vede. História de hoje, graças ao consultor principal. Como você se sente quando pensa em suas finanças? Ansioso, com medo, perplexo ou em paz? Jesus nos ensinou um princípio de gestão de vida que se aplica a todos os aspectos de nossa existência. Já que tudo tem um custo, estar sempre ciente de tais custos é o mais sábio a se fazer se quisermos nos planejar com antecedência. Ele disse, Um jovem estava se sentindo muito ansioso a respeito de seu casamento. Ele sabia que a noiva era a companheira com quem sempre sonhou. Porém, ele estava preocupado pensando em como seriam suas finanças como um casal recém-casado, já que inicialmente ele seria o único provedor da casa. Mesmo quando o solteiro dificilmente chegava ao dia de pagamento sem precisar pedir dinheiro emprestado. Porém, para sua surpresa, após o primeiro mês, trimestre e mesmo após o primeiro ano de casamento, essa única fonte de renda havia sido o suficiente para arcar com suas despesas. Por alguma razão, às vezes eles conseguiam até mesmo chegar ao dia de pagamento com um pouco de dinheiro extra para economizar. Esse acontecimento lhes trouxe uma grande paz de espírito. Como eles conseguiram? Durante a preparação para o casamento, o pastor os aconselhou sobre a instrução de Jesus para assentar-se e calcular o preço. Assim, eles aprenderam sobre a importância de ter um orçamento familiar. E como nenhum deles era contador, com prática, disciplina e a ajuda de Deus, eles estabeleceram um orçamento que serviu de guia para suas despesas. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incitados a usar nossos recursos sem planejamento prévio. Os comerciais e propagandas apelam aos nossos sentidos, nos convidando a gastar de forma impulsiva, segundo o que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos e provamos. Isso resulta em um comportamento consumista que pode levar a constrangimentos, problemas e sofrimentos desnecessários. O mestre dos consultores, proprietário e provedor de todos os recursos, fornece valiosos princípios financeiros em sua palavra, que, se seguidos com fé, nos ajudarão a evitar as armadilhas de gastos insensatos. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Durante esta semana, enquanto adoramos a Deus com nossos dízimos e o pacto, que podemos priorizar a Ele e suas instruções de vida. Que possamos sempre colocar nossos desejos em último lugar e Deus primeiro.